Salve, rapaziada! Rebuild de hoje é com o Detroit Pistons e estamos de volta com os rebuilds normais aqui no canal. Quando eu digo normais, é rebuilds mais curtos, né? Então, voltei aqui com esse estilo de rebuild pra hoje e escolhi o Detroit Pistons pra fazer, que teve um começo lento de temporada, né? Há uma expectativa de que essa equipe consiga, talvez, uma vaga no play-in, ali na Conferência Leste. Então, o começo foi meio abaixo, digamos, talvez do que alguns torcedores imaginavam, mas teve a vitória recente em cima do Golden State Warriors, que empolgou alguns torcedores. A chegada do Bogdanovic também foi muito interessante pra esse time, já tá ajudando ali no espaçamento de quadra, que foi um problema muito grave nesse time na última temporada. E o Bogdanovic já chegou com um excelente aproveitamento ali do perímetro. O Jaden Ivey parece, realmente, que não tá sentindo muito a NBA, começou bem a temporada também. Tá se mostrando, realmente, ser um dos melhores rookies dessa última classe de draft. A Isaiah Stewart aí tá se mostrando também ser um cara que consegue espaçar a quadra ali na posição de pivô pra esse time, surpreendentemente, né? O Jalen Durant também, com apenas 18 anos, também vem se mostrando um jogador muito mais maduro do que a idade mostra ali. E o tal do Kevin Knox tá aqui no elenco também, torcedores do Nick sabem, né? Nessa primeira temporada, eu realmente não vou fazer nenhuma troca ainda nesse elenco. Vamos ver alguma coisa, talvez, na Trade Deadline, mas acredito que a gente vai começar, realmente, a mexer nesse time ali na off-season. A rotação tá aqui de Cunningham, Jane Ivey, Sidique Bay, Bogdanovic e Isaiah Stewart, vindo do banco, Amidu Diallo, Alec Burks, Nerlens Noel, Marvin Bagley e... Não, o Jalen Durant com certeza vai ganhar minutos aqui nesse time. Vamos, talvez, pra 10 homens aqui na rotação, então. Jalen Durant tem que ganhar alguns minutos. Inclusive, até quero que ele ganhe mais minutos do que o Nerlens Noel. Eu quero que ele se desenvolva, ao contrário do Nerlens Noel, que não vai desenvolver nada mais, né? O Killian Hayes também é um cara que merece ganhar uns minutinhos aqui nesse time. Então, acho que a gente vai até com 11 homens aqui na rotação, viu? E ainda há uma certa expectativa em cima do Killian Hayes, né? Tem muitos torcedores ainda que acreditam que ele realmente possa se tornar um jogador muito produtivo aí na NBA. Até agora não mostrou isso, né? Mas o tempo pode consertar muitas coisas, inclusive a carreira do Killian Hayes. O System Proficience aqui nos coloca duas estrelas e meio o Defense do Dwayne Casey, que não é nem o sistema dele. Balanced, vamos ver, o Gring and Grind é o sistema dele. O Gring and Grind, cadê? É três estrelas, é o sistema do Dwayne Casey, mas acho que eu vou de sistema Balanced aqui, viu? A gente não tem nada muito definido nessa equipe, então vamos... Talvez um Pace and Space, será? Mas aí o Stutt não se encaixa. Cara, vamos de Balanced mesmo. Fim da primeira temporada, Luka Doncic, MVP, 37 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, Jesus amado. Paulo Banqueiro, Rookie of the Year. Ander Drummond, sexto homem. Rudy Gobert, defensor do ano. Cade Cunningham, Most Improved Player, 20 pontos por jogo. 38% de aproveitamento no perímetro. 1.7 steals por jogo. Sensacional. E Doc Rivers é o treinador da temporada. Primeiro time da NBA, segundo time da NBA, terceiro time da NBA, nenhum representante, obviamente, do Detroit Pistons. E a boa notícia é que nós estamos no play-in. Cumprimos o objetivo dessa temporada. Houve evolução do time, né? Cade Cunningham nos liderou em pontuação com 20 pontos por jogo, como a gente já viu. Jaden Iver com 16 pontos. Bogdanovich com 16 pontos também. Amidu Diallo com 13 pontos. Sidique Bay com 12 pontos. Alec Burks, 8.7. Jalen Duran, 8 pontos e 3 rebotes por jogo. Isaiah Stewart, 7.4 pontos e 10 rebotes praticamente aqui. Marvin Bagley com 7.2. Nales Noel com 3.4. Kylian Reyes, temporada ruim de novo, né? 3 pontos e 2 assistências. Esqueci de mencionar também que eu coloquei a extensão que o Bogdanovich recebeu aí do Detroit Pistons, né? Mais dois anos de 19 milhões por temporada. Se eu não me engano, foi isso que eu coloquei. Deixa eu só conferir aqui. É isso aí, ó. 19.5 milhões. Então, contrato estendido aqui do Bogdanovich, tá? E a gente vai encarar o Milwaukee Bucks, que surpreendentemente também está aqui no play-in. Drew Holiday, George Hill, o chiringuário titular, Chris Middleton, Yannis e Brooke Lopes. Meio bizarro eles estarem aqui, né? Mas, enfim, a gente vai ter que encarar eles. Vamos refazer a rotação do time aqui para os playoffs. Bom, a rotação está refeita. Mais minutos porque de Cunningham encurtei a rotação agora para nove homens, né? A gente precisa dos melhores jogadores aqui nos playoffs. Infelizmente, caiu fora da rotação aqui o Kylian Reis e o Nolan Snowell também. O Jalen Duran teve uma temporada melhor. Então, ele vai ganhar uns minutos aqui nos playoffs. E vamos encarar aqui o Bucks, então. Vamos para o SimCast aqui. O jogo é em Milwaukee. Talvez a gente consiga surpreender o mundo aí e vencer o Milwaukee Bucks. Aqui na simulação parece que não está tão bom. Mas eles estão amassando a gente e é o que vai acontecer. O Milwaukee Bucks avança 127 a 122. Keddy Cunningham teve 24 pontos, 6 rebotes e 8 assistências. No seu primeiro jogo de pós-temporada, Amido Jalo com 22, Jaden Ivey com 22 pontos, Jalen Duran com 16 pontos, Bogdanovic com 11. Do lado do Bucks foi o Yannis com 40 pontos e Chris Middleton com 29, além do Drew Holiday com 14 assistências. Bom, na verdade, a gente vai ter mais uma chance, né? A gente tem mais uma chance aqui. Eu simulei o play-in sem querer, mas a gente foi eliminado aqui. Perdemos para o Pacers. Keddy Cunningham teve 18 pontos, Bogdanovic teve 17, Amido Jalo teve 14. A gente perdeu aqui para o Tyrese Halliburton com 31 pontos e 12 assistências. Bom, pelo menos a gente cumpriu o objetivo de ir para a pós-temporada, ter uma chance de ir para os playoffs. Era o que esse time mais ou menos esperava. Então, a gente meio que cumpriu isso aí. E o incrível que pareça ali, eu vi que o Indiana Pacers eliminou os 76ers no primeiro round. Está aí os finalistas, Nicola York e o Denver Nuggets do lado oeste. E do lado leste é o Chicago Bulls. E na simulação aqui do TQ23, os caras estão tunados, tá? O Bulls aqui é sensacional na simulação, hein? Campeão da NBA com o Zach Lovine. Final MVP. Torcedores do Bulls bem que querem isso aí mesmo, né? Jogadores que se aposentaram, o Donis Raja, o LeBron James. Volta para mais uma, LeBron. Carmelo Antony se aposentou. O Rudy Gay, Kyle Lowry, Robin Lopes, tá bom? Aposentadorias de Steph, Raul da Fama, Carmelo Antony. Aposentadorias de camisa, Kyle Lowry e Carmelo Antony. League Meetings aqui não vamos aprovar nada, né? Não vamos querer que mude nada aqui na NBA nesse momento. Loteria do Draft a gente vai. Então, a gente vai ter uma escolha na loteria. Na verdade, não, né? A escolha foi para o Knicks. Eu não lembro se é protegida ou não. Ficou com o Knicks, né? A gente não tem escolha nesse primeiro round. Então, dessa temporada, é isso mesmo. A gente não tem nenhuma escolha. Cara, mentira. A escolha é protegida, sim. Eu tô cego. Décima primeira escolha desse Draft é nossa. Comissão técnica tá certo. Vamos para o Draft, então, aqui da NBA. Vamos ver quem que vai estar disponível para nós aqui na décima primeira escolha. Obviamente, não vai ser nem Scoot Henderson e nem Victor Albanyama, né? Mas vamos ver quem que a gente vai ter aqui. O Eman Thompson tá aqui disponível. Eu acho que eu escolhi ele até no último rebuild que eu fiz com o Utah Jazz, né? Eu tinha escolhido ele. Depois a gente toma um caminho diferente, então. Já que o Eman Thompson não evoluiu tanto no último rebuild que eu fiz. Eu não lembro se foi o Ozark Thompson ou o Eman Thompson que eu escolhi. Mas foi um dos irmãos Thompson e aquele que eu escolhi não evoluiu muito. Então, vamos mudar um pouco de direção aqui. Talvez a gente possa escolher o Brandon Miller aqui, ó. Verá o 74. Tem o Chris Livingston, 19 anos. A comparação dele é o Purvis Short. O potencial dele é C+. Não é tão alto o potencial dele. Do Brandon Miller, por exemplo, qual que é o potencial? É B-. É maior que o potencial do Brandon Miller. É um jogador que parece mais interessante. Tem o Jordan Walsh aqui também. Qual que é o potencial dele? É B+. Uh, o Jordan Walsh é interessante aqui, hein, cara? Vamos de Jordan Walsh, então. Novo Small Ford aqui do Detroit Pistons. O potencial dele é maior. E a gente tem mais alguma escolha? A gente tem uma escolha de segundo round. Vamos ver aqui. Tem esse Julian Strother disponível. Simon Wilder. Iris Holtz. Vamos escolher um PG aqui, então. O Simon Wilder talvez seja um... Alguém que a gente possa colocar em troca do Killian Hayes, né? Já seja um PG que talvez chegue até com o viral mais alto. O Imbaniama foi pro Magic. O Scooter Henderson foi pro Orlando... Foi pro Washington Wizards. O Anthony Black foi pro Spurs. O Alzar Thompson foi pro Rockets. Derek Lively foi pro Utah Jazz. Ok, Rookie Sainz aqui. Jordan Walsh. E Simon Wilder. Já é o viral mais alto, Simon, aqui do que o Killian Hayes. Então já é algo pra gente pensar ali. Kade Gunnar, Siddiq, Beyazey, Stuart. Vamos aceitar as opções com certeza. Nullins, Noel. Eu vou deixar embora. Ainda mais com a boa temporada que teve o Jalen Duran. Alec Burks, 10 milhões... Eu vou deixar ir passear também. Se bem que a gente não tem um... Bom, agora a gente tem o Rookie ali pra jogar também. Pra ganhar minutos. Então acho que eu vou deixar o Alec Burks ir embora. Isaiah Livers, Killian Hayes e Kevin Knox. Kevin Knox também vou deixar ir embora, viu? Killian Hayes eu vou trazer. E o resto tá certo. Moratório e o period aqui. Nós temos os Bird Rides então do Nullis Noel, do Alec Burks, do Rodan Magruder e do Kevin Knox. Nenhum me interessa trazer. Então dando uma olhada aqui no elenco como estamos. Kade Gunnar, Killian Hayes e o Simon Wilder agora. Shooting Guards, o Jaden Ivey apenas. Siddiq Bey, Jordan Walsh e Isaiah Livers. De Power Force, Bogdanovic e Marvin Bagley. De Sainz, Isaiah Stewart e Jalen Duran. A gente precisa aqui de um Shooting Guard reserva então, né? Vamos dar uma atenção aqui no mercado. Vamos ver quem que tem disponível pra Shooting Guard desse time. Spencer Jim Weed. Cara, interessante, hein? Gary Trent Jr. tá irrestrito aqui, cara. Ô louco e sem ofertas, hein? Colin Saxton também. Patrick Beverly, Seth Curry. Cara, eu seria maluco de não mandar uma oferta aqui pro Gary Trent Jr., né? Vamos oferecer até um pouquinho a mais aqui pra ele. 15 milhões, 3 anos de contrato pra ele. Vamos ver pra ser um Shooting Guard reserva ainda desse time. Vir do banco e pontuar. Que isso, hein, cara? A gente precisa ver um terceiro center ali caso seja necessário. Nós temos dinheiro aqui pra sempre com Porzingis da vida. Christian Wood, Vucevic. Mas acho que eu não vou gastar a grana ainda, não. Vamos ver primeiro se a gente vai conseguir trazer o Gary Trent. Conseguimos. Beleza. Kevin Noct, vamos renunciar aqui. Ah, tem o Amidu Diallo também, né? Amidu Diallo, inclusive, era pra ser o nosso Shooting Guard reserva aqui do time. Mas entre o Amidu Diallo e o Gary Trent, eu prefiro o Gary Trent. Então, vamos mandar o Amidu Diallo embora, tá? Vamos renunciar ao contrato dele aqui. E vamos aceitar o do Gary Trent Jr. Inclusive, ele é o overall mais alto já do que o Jaden Ive, né? Obviamente, mas o Jaden Ive vai ser o meu titular. Bom, essa foi a nossa off-season. Vamos deixar os jogadores se desenvolverem, né? Não quero gastar muito a grana ainda do time em qualquer jogador, tá? Vamos ver onde a gente vai realmente precisar pra próxima temporada. E aí a gente pode dar uma olhada melhor na Free Age. Se Cade Cunningham, o overall 89. Se Dic B, 82. Jaden Ive subiu pra 81. Gary Trent subiu pra 81 também. As Ears Tua, 79. Bogdanovic caiu 3 de overall. Marvin Bagley subiu 1. Jalen Duran subiu 3. Kylian Reis subiu 4. Isso é bom. Jordan Walsh acabou de chegar. Simon Wielder e Isaiah Lever se mantiveram, né? A nossa rotação pra essa temporada tá Cade Cunningham, Jaden Ive, Cedic B, Bogdanovic e Isaiah Stewart. Vindo do banco, Gary Trent Jr. como sexto homem do time. Marvin Bagley, Jalen Duran, Jordan Walsh ganhando 13 minutos. E Kylian Reis ganhando aqui 11 minutos. Essa é a rotação pra temporada. Cada System Proficiency nos coloca 3 estrelas e meia. O Balanced, acredito que não tenha nenhum melhor. Eu vou manter o sistema Balanced e vamos simular essa temporada. E vamos ver se a gente, talvez agora, consiga ir direto para os playoffs. Tô aqui na Trade Deadline. O Miami Heat não está bem na temporada e já houve vários rumores aí de uma possível troca do Ben Adebayo. A gente mandaria pra eles o Marvin Bagley e o Jordan Walsh. Duas escolhas de primeiro round e uma escolha de segundo round. Acho que a gente resolveria aí a longo prazo nossa questão de power forwards. Ainda mais com a queda de overall que já tá mostrando o Bogdanovic ali também. Então a gente teria um PF de confiança ali no time que pode jogar de center também. Vamos ver se o Miami Heat aceita essa oferta pelo Ben Adebayo. Não aceitaram. Toda vez a gente vai ter que mandar mais uma escolha de primeiro round. É o máximo realmente que eu posso oferecer. Três escolhas aqui pelo Ben Adebayo. E eles não aceitam. Talvez agora uma escolha de segundo round junto. E aí? Não. Então o Ben Adebayo já, pelo jeito, não vai dar certo. Eu tenho outro jogador na manga aqui pra ofertar. Que também não está numa boa temporada. Que é o Pascal Siakam. O Toronto Raptors eu digo que não está numa boa temporada. O Pascal Siakam tá aqui com 18 pontos de média. Seria o nosso power forward aqui pra ajudar agora, né? Esse time. Marvin Bagley. Vamos ver se a gente consegue. Então com duas escolhas de primeiro round conseguir o Pascal Siakam. Não. Pelo jeito o valor dele é até maior, né? Do que o do Bernad Adebayo. Mas não. Bom, conseguimos então trazer Pascal Siakam aqui na trade deadline ao Detroit Pistons. Eu acho que é um jogador que viria sim, possivelmente, assim, pro Detroit, né? A gente sabe que não é um destino de free agency. Mas eu acho que um jogador assim como o Pascal Siakam poderia acabar vindo pra Detroit uma possível troca. Então ele vai ser o nosso novo power forward aqui do time. Pode jogar de, talvez, até a posição secundária. Talvez eu quero que seja dele. É small forward, viu? Acho que ele não vai ter necessidade de jogar de pivô aqui nesse time, não. Andy Cunningham, Jaden Ives, Sidique Bay, Pascal Siakam e Jalen Durant. Vindo do banco o Gary Trent Jr. A Zay Stewart foi pro banco, cara. Eu sei que o Jalen Durant é muito bom, né? Mas eu acho que essa transição tá meio cedo de fazer ainda. Eu vou entregar aqui mais minutos pro Zay Stewart ainda. Então o Gary Trent Jr. vindo do banco numa temporada espetacular, inclusive, tá? Jalen Durant. Bogdanovic já caiu bastante na rotação aqui do time, hein, cara? Acho que tá numa temporada boa. Pô, merece mais minutos aqui o Bogdanovic, viu? 17 minutos pelo menos. E aí a gente vai pra nove homens aqui na rotação porque nós estamos numa temporada de playoffs e até mais, hein? Podemos sonhar com mais porque o time está bem tranquilo nessa temporada em relação aí pra pós-temporada. Então essa é a nossa nova rotação, tá? Pascal Siakam, a nossa adição aqui em Detroit. Vamos continuar o trabalho das simulações. Record de 33 vitórias e 21 derrotas. Até então. Pim da segunda temporada e Jamoran, level MVP. Finalmente não foi o lugar de ontem, né? Mas que temporada absurda do Jamoran. 33 pontos e 11 assistências. Scooter Henderson, level rookie of the year. Sobre o Ben Yama também em cenas raras lá no Washington Wizards. Jaron Fox, sexto homem do ano em Golden State. É, né? Yannis, defensor do ano. Ivan Mobile, Moshe Prover, de Doc Rivers, mais uma vez treinador da temporada. Primeiro time da NBA. Segundo time da NBA. Terceiro time da NBA com Cade Cunningham. Presente aqui no time. Nós fomos o quarto colocado na Conferência Leste. Que evolução de uma temporada para outra, né? 24 pontos de médio aqui para o Cade Cunningham e 9 assistências. Jaden Ivey com 18 pontos por jogo. Pascal Siakam com 17 pontos por jogo. Gary Trent vindo do banco com 15 pontos por jogo. Sijik Bey com 14 pontos. Jalen Duran com 11 pontos. Bogdanovich com 11 pontos. Azeia Stewart 8 pontos e 10 rebotes. Acho que agora sim chegou a hora do Jalen Duran ser o titular desse time. Se bem que o Azeia Stewart passa a quadra, né? Então, com qualidade nessa temporada... É, também a gente vai para o Jalen Duran mesmo, né? O Kylian Reis com 4 pontos encerra essa nossa rotação. Vamos vir aqui, então... Encerra a rotação? Não, né? Encerra a quantidade de stats que eu estou mostrando para vocês ali, né? Cade Cunningham, 39 minutos por jogo nos playoffs. GDF 27, Sidiq Bey 28, Pascal Siakam, Zay Stewart, Gary Trent, Jalen Duran, Bogdanovich e Kylian Reis. Vamos para 9 homens na rotação, na verdade. Aí, o Kylian Reis vai ganhar 10 minutos. E o resto está certo aqui. Vamos para um play físico aqui nos playoffs, que eu esqueci de colocar da última vez. E a gente vai encarar o atual campeão da NBA, o Chicago Bulls aqui no primeiro round. Ilonzo Ball, Zeke Lovine, Demar DeRozan, Patrick Williams e André Drummond. Virou o titular desse time. O Vucevic talvez tenha ido embora. É muito prova disso ter acontecido. Vamos simular o round aqui diante do Chicago Bulls. E a gente vence em 5 jogos. Avançamos para o segundo round aqui no jogo decisivo. Sidiq Bey com 28 pontos, Gary Trent com 24. Cade Cunningham teve triplo duplo aqui, hein? Encarando o Philadelphia 76ers no segundo round de James Harden, Therese Max, Tobias Harris, Jonathan Isaac e Joel Embiid. Substituíram ali o PJ Tucker pelo Jonathan Isaac, né? E se o Jonathan Isaac ficar saudável é realmente uma boa troca, né? Mas o problema do Jonathan Isaac é justamente estar em quadra. Jogo 1, vitória do Philadelphia. Jogo 2 é a vitória do Philadelphia. Jogo 3 é a vitória do Philadelphia. E pelo jeito a gente não está preparado para ganhar de Embiid e seus comparsas, né? A gente perde em 5 jogos. E o campeão dessa temporada NBA vai ser Grizzlies ou Cavaliers. E é o Memphis Grizzlies do MVP de Almoran, que também foi o Finals MVP. Tranquilo, sem pânico, né? Vamos para mais uma temporada. Agora o LeBron finalmente se aposenta. André Godala se aposenta no Warriors. E Chris Paul se aposenta lá no Phoenix Suns. Raul da fama com o LeBron James e Chris Paul. Temos duas escolhas de segundo round aqui. Vamos todos aceitar aqui as options. E agora, né? A gente vai ter que pagar o Cade Cunningham. Chegou a hora, né? Por isso foi bom a gente ter feito a troca do Siakam antes. Para a gente ter os direitos ali do Cade Cunningham. E não ter problema de atingir o hard cap. Porque a gente está longe até, eu acredito. O Bird Rides, então... Ah, o Pascal Siakam, cara. Eu não me toquei que ele é Air Free Agents. Eu não vi que ele estava no último ano de contrato dele. Bom, então a gente não vai ter que pagar o Cade Cunningham ainda. Ele quer um bom sinal. Então vamos oferecer aqui para o Pascal Siakam, né? Vamos se comprometer com ele aqui. Vamos oferecer quatro anos de contrato para ele. 35 milhões. E é a oferta preferida dele. Tranquilo. Vai voltar para o Pistons mesmo. William Reyes é restrito. Então vamos manter. Porque ele quer 21 milhões, né? Ele não merece isso, na minha opinião. Então vamos ver se a gente consegue trazer ele por essa oferta mesmo ali da Qualen Fine. E o Sidique Bay também é restrito. Vamos passar por esse periodo de moratório primeiro. O Pascal Siakam está de volta. Agora sim a gente pode oferecer aqui para o Sidique Bay. Que é o que eu quero garantir, né? Contrato longo para ele. Vou até oferecer cinco anos de contrato aqui para o Sidique Bay. Isaiah Stewart também é um cara que eu quero manter por perto. Quatro anos de contrato para ele. E o Killian Reyes eu vou esperar para voltar na Qualen Fine Offer, tá? Vamos dar uma olhada no elenco enquanto isso, na verdade. Cade Cunningham e Simon Wilder são os nossos únicos PGs no momento. Jaden Ive e Gary Trent Jr. Small Fords é o Sidique Bay. Pascal Siak e Bogdanovic. Isaiah Stewart e Jalen Duran. E agora esse Udoca chegou como nosso pivô também. Bom, a gente precisa de um PG reserva e um Small Ford reserva também nesse time. Bom, de PG vai voltar o Killian Reyes porque é realmente a melhor opção que tem de momento. E Small Fords tem o Chad Osman, o Lamar Stevens. O Austin Reeves está aqui. Não seria uma má ideia até o Austin Reeves vindo do nosso banco. Então vamos oferecer aqui dois anos de contrato para ele. O Austin Reeves vai ser o nosso Small Ford reserva aqui. E agora vamos aguardar o Killian Reyes voltar, né? Ele não vai receber nenhuma oferta, acredito eu. Então tá aí. Isaiah Livers aceita. E Killian Reyes também está de volta na qualifying offer dele. Player Progression. Cade Gunner em overall 90. Pascal Siak subiu 1 de overall. Isso é muito bom. Jaden Ive 85. Sidique Bay 83. Gary Trent Jr. 82. Bogdanovic agora em overall 75, hein, cara? Acho que tá na hora da gente trocar. Ainda mais que é contrato inspirante do Bogdanovic. Foram duas temporadas com ele, mas... Tá caindo muito de overall, né, cara? Acho que tá na hora da gente explorar alguma troca por ele. Possivelmente. Bom, não achei nenhuma troca pelo Bogdanovic. Paciência, né? Melhor então manter ele aqui em contrato inspirante. Qualquer coisa a gente não renova mesmo o contrato dele. Talvez ele até peça o mínimo. Pelo mínimo aí, pelo espaçamento de quadra, vale a pena, né? Cade Cunningham, Jaden Ives, Sidique Bay, Pascal Siak, Kenzey Stewart, Gerriton Jr., Jalen Durant, Killian Reyes e Bogdanovic. É a nossa rotação pra essa temporada. System Proficient 4 estrelas é o Balanced. Estamos evoluindo a cada temporada nesse quesito, né? Agora o Balanced é 4 estrelas. Show de bola. Inclusive, vou até mudar aqui o sistema do Dwayne Case. É porque não faz sentido ele estar com um sistema diferente, sendo que a gente já está usando há duas temporadas, né? O sistema Balanced. Então, ele já teria, obviamente, se adaptado por isso, né? Fim da terceira temporada, Luka Doncic volta a ser MVP, Xavier Booker, Rookie of the Day lá no Oklahoma, Emmanuel Quickley, sexto homem, Yannis, defensor do ano de novo, e Kelle'o Wara, Moshi Pruvich, Chris Finch, treinador da temporada. Primeiro time da NBA, segundo time da NBA, terceiro time da NBA de novo com Cade Cunningham aqui nos representando. A gente foi o segundo colocado na conferência Lash, mais uma evolução. 26 pontos para o Cade Cunningham e 10 assistências. 19 pontos para o Jaden Ivey, 16 pontos para o Siakam, além de 7 rebotes e 5 assistências. Cedric Bay com 16 pontos. Gary Trent Jr. vindo do banco com 13 pontos. Jalen Duran com 11 pontos. Isaiah Stewart, 10 pontos e 10 rebotes. Bogdanovic com 5 pontos. Kylian Reis com 4 pontos e 4 assistências. Andrew Simon Wilder ali ganhou alguns minutos. A gente vai encarar aqui nesse primeiro round o Charlotte Hornets aí do Lamello Ball. Kendall Brown, do Chris Middleton tá lá agora. O Draymond Green tá lá também. E o Mark Williams. É um time meio estranho aí do Charlotte, mas me assusta por causa do Lamello Ball, que na simulação é absurdo. E a rotação está sem o Bogdanovic. Por quê, né? O Bogdanovic merece ganhar alguns minutos, pelo menos. Se ele tá tão mal assim, mais minutos do que o Kylian Reis, eu acho que ele merece ganhar ainda. Pelo menos 11 minutos aqui estão nesses playoffs pra ele. E o resto tá aí. Kade Gunningham 40 minutos. Geneiive 35. Sidique B32. Show. Vou colocar aqui um play physical de volta. E vamos ver se a gente vai passar então com tranquilidade aqui diante do Charlotte Hornets com o Phil no Kade Gunningham. E a gente avança num 4x0. Beleza. Tranquilo. Pra encarar um dos times bugados desse 2K, além do próprio Detroit Pistons, que é o Cleveland Cavaliers, com Darius Garland, Donovan Mitchell, Karius Loverty, Ivan Mobley e Jared Allen. Jogo 1 é vitória nossa. Jogo 2 é a vitória do Cleveland. Jogo 3 é a vitória do Cleveland. Jogo 4 é a vitória do Cleveland. Jogo 5 é a vitória do Cleveland. E a gente perde nesse time do Cavaliers que vai ser difícil ganhar, tá? Eles são muito bugados porque o Darius Garland e o Donovan Mitchell é a melhor dupla da história. Com 57 pontos, o Darius Garland e 15 assistências, cara. Uma das melhores atuações de todos os tempos contra nós. E o Cleveland tá de volta na final, né? E dessa vez perde pro Pelicans com o Zion Williamson, Finals MVP. Bom, tô aqui na free agency e agora chegou a vez de a gente pagar o Cade Cunningham. O Kylian Reis agora é free agency irrestrito. A gente tem que prestar atenção nisso ali também. O Kylian Reis teve uma temporada de 4 pontos. É, cara. Talvez seja a hora da gente mudar de direção mesmo com o Kylian Reis. Vamos ver quem que vai estar disponível de point-wide reserva ali também, né? Vamos ver esse período de morantório aqui. Não quero renunciar do Cade Cunningham. O jogo é bizarro, né? Se a gente não prestar atenção, tá vendo? Ele vai renunciando ao contrato de todo mundo, cara. O jogo não tá nem aí, não. É, agora sim, Cade Cunningham. Vamos oferecer aqui pra ele, então, 5 anos de contrato. Pagamento máximo aqui pra ele. Show. Dá uma olhada aqui no mercado de PG. O Kylian Reis é o melhor disponível mesmo. Tem o Danny Smith Jr. aqui também que tá recuperando a carreira aí, né, cara? Tá mostrando o lado defensivo agora no Charlotte. Talvez fosse interessante como é que ele foi na última temporada. 8 pontos por jogo, 5 assistências. Cara, foi melhor do que o Kylian Reis já. Vamos dar uma chance aqui pro Danny Smith Jr., então. Cade Cunningham aceitou o seu novo contrato. Show de bola. E agora o Danny Smith Jr. também pra ser o nosso novo PG reserva. A rotação pra essa temporada tá Cade Cunningham. Overal 93, ganha 38 minutos. Jaden Ives, Cedric Bay, Pascal Siakam, Zay Stewart, Gary Trent Jr., Jalen Duran, Danny Smith Jr. e Alshin Reeves. O Bogdanovich caiu muito de overall. Overal 72 ele tá agora, então já nem trouxe ele de volta mesmo. A gente vai com o Alshin Reeves agora pra espaçar a quadra pra gente, tá? Cara, esse elenco tá muito completo. Cheio de jogador overall 80. A gente tem o Cade Cunningham, que é o nosso cara. O Pascal Siakam pra auxiliar. O Jaden Ives, Cedric Bay, pra auxiliar também. Temos um bom pivô. A gente tem que encarar o Cleveland, né? Esse é o problema. A gente tem que encarar o Cleveland. E esse é o detalhe que talvez nos impeça de ganhar um título nesse vídeo hoje, porque o Cleveland é muito bugado nesse 2K. 4,5 é o Balanced. Vamos simular essa temporada. Luka, mais uma vez MVP. Trey Johnson, Rookie of the Air no New Orleans Pelicans. Cason Wallace, sexto homem. Van Moby, defensor do ano do Cavaliers. Franz Wagner, most approved no Brooklyn Nets. E do Andy Case, o nosso treinador. Treinador da temporada, porque a gente foi o primeiro colocado na conferência leste. Aliás, não fomos, não. O Cleveland tomou o nosso spot na última rodada, então porque a gente era o primeiro até a última rodada. Então tá, né? Proximamente a gente vai encarar o Cleveland, então, na final de conferência. Cade Cunha, 25 pontos e 9 assistências. Jaden Ive com 19 pontos e 4 assistências. Pascal Seaka com 16 pontos. Gary Trent com 15 pontos. Sidique Bay com 15 pontos. Jalen Duran com 14 pontos. Isaiah Stewart, 10 pontos e 11 rebotes. Dennis Smith Jr. com 4 pontos e 4 assistências. Austin Reeves com 2 pontos. Vamos pra rotação aqui dos playoffs. Austin Reeves não jogou tão bem, então talvez a gente deva ir agora pra 8 homens aqui na rotação, viu? Porque Austin Reeves não entregou muita coisa não, né, cara? Dois pontos por jogo não vai ajudar, não. Dennis Smith Jr. que tem que ganhar minutos aqui, tá? Me desculpa, Simon Wilder. Eu sei que você é o overall mais alto, mas o Dennis Smith Jr. mereceu minutos durante a temporada, hein? Bom, vamos ver o que a gente vai encarar aqui. É o Brooklyn Nets no primeiro round. Do Ben Simmons, Malik Monk, Franz Wagner, Kevin Duran continua lá. E o Gerai Colcins é o pivô deles. Bom, a gente é um time mais organizado, na minha opinião. Jogo 1 é vitória nossa. Avança, 1x1, 2x1 pra nós, 2x2, 3x2 em 6 jogos, por favor. E a gente avança pro segundo round pra encarar o Orlando Magic, do Victor Ambaniama, do Paolo Banqueiro, do Caleb Houston, Desmond Bennett tá lá agora e o Cole Anthony. Não vai ser fácil esse time aqui, hein? Esse time aí tá de sacanagem. Vamos refazer a rotação aqui de novo. Às vezes ajuda a refazer a rotação. Vamos lá, jogo 1, vitória do Detroit, 2x1 pro Orlando, 3x1 pro Orlando Magic, 3x2. Podemos forçar o jogo 7 aqui? Forçamos o jogo 7, o jogo vai ser em Detroit. O Cleveland também tá em jogo 7 ali contra o Chicago Bulls. Vamos lá, cara, é o nosso ano, time, é o nosso ano. Vamos lá. Aí, ó, começamos bem o jogo, hein? Não podemos deixar eles voltarem pro jogo. Isso, é jogo 7. É isso, Detroit. Vitória tranquila, 149x106. Kade Gunner com 41 pontos e 15 assistências. Sidique B com 32 pontos. Pascal Seaka com 25 e Jaden Ivey com 23. Foi isso, né? 23. Final da Conferência Leste, o Cleveland avança também em 7 jogos. Então é Cleveland e Detroit na final da Conferência Leste. O Cleveland ainda conseguiu agora trazer o Jaden McDaniels pra esse time. Jesus amado. Jogo 1, vitória nossa. Jogo 2 é vitória do Cleveland. No jogo 3, a vitória do Cleveland. No jogo 4, a vitória do Cleveland. No jogo 5, a vitória do Cleveland. Cara, esse time é muito forte do Cleveland. É muito bugado no 2K, cara. Não tem como. Não tem como. Eles precisam perder alguém ali pra gente ter a chance, cara. De novo, Darius Garland, Finals MVP. Cavaliers e Thunder na final de novo. E o Cavaliers agora é campeão com o Ivan Mobley, Finals MVP. Vão mais uma temporada. Bom, a gente tem um novo treinador, tá? O Dwayne Casey se aposentou, infelizmente. Então trocamos agora. A gente tá com o Rick Carlyle ali. Bom, consegui trazer o Isaiah Roby e também o Buddy Hilde pra vir do nosso banco. Então duas boas adições aí. Cade Cunningham, Jaden Ives, Cidique Bay, Pascal Siak e Jalen Duran, nossa rotação titular. Gary Trent, Isaiah Stewart. Agora o Jalen Duran virou nosso titular. Simon Wilder agora finalmente vai ganhar minutos. Buddy Hilde e Isaiah Roby é a nossa rotação durante a temporada regular, tá? System Proficiency nos coloca em 4 estrelas de experimento excêntrico. Mas não, nós vamos de balance de que é o melhor sistema pra esse time. Inclusive, Rick Carlyle, mesma coisa pra ti. Tu veio pro nosso time e tu vai ter que se adaptar ao nosso sistema. Me desculpa. Novamente, fomos o segundo colocado na Conferência Leste. Temos uma chance de encarar ali o Cleveland já no segundo round. Cade Cunningham, 24 pontos e 10 assistências. Jaden Ives com 17 pontos. Jalen Duran com 15 pontos e 7 rebotes. Gary Trent com 14 pontos. Pascal Siaka com 13 pontos. 6 rebotes e 5 assistências. Cedric Bay com 13 pontos. Isaiah Stewart com 9 pontos e 9 rebotes. Simon Wilder com 8 pontos e 3 assistências aqui. Buddy Hilde com 6 pontos. E Isaiah Roby com 3 pontinhos. Chegou a hora da rotação dos playoffs. Então, nós vamos aqui pra 9 homens. Play physical. Vamos ver quem que vai ficar nessa rotação. O Isaiah Roby caiu fora. Não, vai ser o Isaiah Roby no lugar do Dennis Smith. Porque o Dennis Smith não precisa jogar, já que tem o Simon Wilder ali, né? Beleza, vamos ver o que a gente vai encarar aqui, então, nesse primeiro round. É o Miami Heat. O Miami Heat que tá lá com o Rosé Alvarado, o Tyler Hero, o Jimmy Butler, o Royce O'Neal e o Ben Adebay. Eu continuo com o mesmo elenco, né? Do Miami Heat que a gente já sabe. Vamos simular um round aqui diante deles. E a gente varre, não. Vencemos em 5 jogos. E chegou a hora de encarar o Cleveland Cavaliers de novo. Darius Garland, Donovan Mitchell, Jadie McDaniels, Ivan Mobley e Jared Allen. O time mais bugado do 2K23. Eu vou tentar fazer algum esquema aqui contra esse Cleveland. Vamos colocar aqui um Protect Perimeter, talvez seja uma boa, Limit Perimeter Shots. Pra gente pegar rebotes, não sei. Vamos ver, vamos ver com Limit Perimeter Shots se vai fazer alguma diferença. Jogo 1 é vitória nossa. Jogo 2 é vitória deles. Jogo 3 é vitória nossa. Jogo 4 é vitória nossa. Jogo 5 é vitória nossa. E pelo jeito, Limit Perimeter Shots fez a diferença aí. Sei lá, talvez não tenha feito diferença nenhuma. Mas a gente ganhou. 23 pontos e 19 assistências por Kedikaner no jogo decisivo. E finalmente a gente passa pelo Cleveland Cavaliers. E estamos na final da Conferência Leste. Contra o Orlando Magic, do Cole Anthony, Desmond Bane, Dillon Mitchell, Paolo Banqueiro e Victor Ambaniama. Acho que agora a gente muda a nossa atenção pra proteger esse garrafão do Victor Ambaniama, né? Ou talvez a gente vamos deixar no neutro, né? Vamos deixar no neutro que a gente tem que dar atenção nas duas coisas. Jogo 1 é vitória nossa. Jogo 2 é vitória nossa. Jogo 3 é vitória nossa. E jogo 4 é vitória nossa. Estamos na final da NBA. Kedikaner, MVP da Conferência Leste. Encararemos o Oklahoma City Thunder na final moderna aí da NBA, né? Com Josh Giri, Shea Gildes Alexander, Nasir Cunningham, Xavier Booker e Chad Holmgren. Jesus amado, esse time do Thunder também é apelão. Jogo 1 é vitória nossa. Jogo 2 é vitória nossa. Jogo 3 é vitória nossa. E varremos o Oklahoma City Thunder. Consegui entregar um título, então, para o Detroit Pistons com o Kedikaner, Finals MVP. Demorou, insistimos, mas consegui. Tá aí, então, na ação de Detroit. O título é de vocês em 2000... Ih, que ano que nós estamos aqui? Estamos em 2027. Então, campeão da NBA de 2027. Esse é o elenco que eu consegui montar, então. Pessoal, eu estou curto com o apoio de vocês. Deixa o like, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo de rebuild. E nenhum vídeo de outras séries que eu tenho aqui no canal de NBA 2K23 também, beleza? Conta sempre com o seu apoio. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.